Eu até queria entender, porque a gente nunca trocou ideia durante muito tempo. Então, como que foi na Jovem Pan? Porque você era um moleque que ouvia Jovem Pan e era um sonho você estar lá. E mesmo sendo o Office Poe, aquela era a melhor coisa na sua vida que tinha acontecido. Só que você estava vendo já uma oportunidade de falar, cara, você falava, um dia eu quero ser comediante, eu quero apresentar o programa de rádio. O que você queria? Eu era meio entrão, eu gostava de participar. Você queria estar lá. Eu quero estar lá. Fazendo, não importa. É, exatamente. Por exemplo, se eu estivesse assistindo ali de fora e trampando com você, talvez eu olhasse com admiração de um dia querer estar aqui, ou falando, ou operando, ou simplesmente, mas estar com a mão na massa em fazer alguma coisa. Por exemplo, na rádio. Eu nunca fiz curso na minha vida para estar em rádio. Eu operava uma mesa de som maior que essa aqui. Você aprendeu olhando e conversando. Olhando. Depois de Office Boy eu virei operador de áudio. Tanto que eu tive um estúdio meu, que era de um cara, que era o Rogerinho, era um puto operador da rádio. Aí saiu um operador X, aí o Rogerinho foi para um e tal, e o Tutinha me colocou para passar a música no computador, e eu mal me sabia mexer. De uma rádio que ele ia lançar, chamada Classic Pan, que é uma rádio que vinha para concorrer com a Antena 1, com a Alfa, um som mais fino, digamos assim. Aí eu comecei a passar as músicas para o computador. Só que eu já tinha meio uma noção. Aí fui mexendo, né, cara? Tal, tal. Quando eu fui ver, eu já estava gravando comercial com o Emílio, com os puta caras legais, sabe? Gravando vinheta, gravando trilha sonora, e, meu, mandando automação daqui para o computador do ar, sabe? Você não saía da rádio? Você ficava lá direto? Só ficava lá. Eu adorava, eu amava ficar lá, cara. Eu amava porque, cara, eu era lá, eu era... É, vou ficar na roda. Ficar no mundo, é. Então, Deus me colocou lá para isso. Então, eu sempre fui meio autodidata. Eu aprendi, eu queria ser jogador, como eu te falei. Aí não deu certo, e eu fui... Não é que não deu certo, né? Eu joguei até onde me foi permitido, depois fui para a rádio. E lá... Você chegou a jogar em algum time, ou não? Você fez teste, fez peneira? Eu fiz teste. Eu joguei no Jockey Club, fiz peneira na Portuguesa, fiz peneira num time que chamava Eletropaulo aqui, e no São Paulo. Isso que idade que você tinha? Eu tinha, puta, dos 13 aos 14, assim, eu vivia. Eu fiz peneira no Nacional também, que era de frente para o São Paulo. Mas você nunca passou? Ele passava, era cara, rapaz. Eu jogava no gol, depois eu fui jogar na linha, de ponta direita. Na época era ponta direita, camisa 7. Só que eu tive problema no joelho. Então, o que que acontecia? No colégio, para a gente sair e treinar, você tinha que ter uma disciplina de treino e tal. E o colégio não permitia, porque eu era interno. Os caras queriam zoar a gente, eles chamam a gente de interno. Ah, eu interno. A gente ficava puto, velho. Eu era feio bem, eu era interno. Hoje me chamam, eu acho do caralho. E eu não podia ter aquela frequência de treino, né? Porque tem que ter disciplina. Então, aí o colégio não autorizou. Aí, putz, aí você vê um sonho indo para o buraco. Aí é tipo Deus falando, não é aí que eu te quero. Aí você focou totalmente na rádio. Na rádio. Aí, porra, aí eu vi aquele clima de bagunça, de zoeira e tal. Eu comecei, gostava daquilo. Eu comecei a escrever umas paradinhas para o Ceará, que ele fazia um programa lá de Paulo Jalasca. Paulo Jalasca era um programa que tinha de manhã. E comecei a fazer um personagem no Pânico com o Emílio, eu adorava muito, que era um homem arroto. Eu falava arrotando. Tomava uns refrigerantes. Dava, falava a escalação da Copa do Mundo de 98. Sem efeito. Sem efeito. Eu tomava o coisa e dava a escalação da Seleção Brasileira. Vamos à escalação da Seleção... Eu lembro do homem arroto, cara. E era só rádio. Desculpa. E o rádio mexe muito com a imaginação, né, cara? Quando você não tem a imagem. Então, começou assim. Aí depois, porra, e esse mendigo que eu comecei a fazer também era um cara que morava na Avenida Paulista. Ah, você se baseou nele. É óbvio. Eu cresci com vários moradores de rua, mas todo mundo fala, ah, ele se baseou na história dele. Não. Tem nada a ver com a minha história. Olha, foi nesse cara, eu comecei a imitar ele, brincar. O Emílio achava legal, porque era um puto cara louco, falava nada com nada, tá ligado? Aí, tanto no começo do pânico, ele era assim. Depois veio a imagem, aí desconfigurou um pouco. Desconfigurou não. Teve um outro norte, né? É, porque eu lembro que eu ouvia sua voz, eu imaginava diferente do que foi pra imagem, né? É, exatamente. E ele falava daquele jeito, como que era o jeito mais ou menos de falar? No começo? É. Puta minha, ele falava, meu nome é Leandro, tá legal, legal, legal. Eu não sei nem o que fazer, pra você ter noção. Era assim, era meio... Era um... Puta, o Emílio até gostava dele, ele falava, bicho, não muda, faz aquele lá. E eu não consigo lembrar muito. Ah. Só que assim, esse mendigo, errei. Esse mendigo era um mendigo que eu gravei no centro de São Paulo, eu e o Vesgo. Lembra aquelas vinhetinhas? Meu nome é fulano, eu ouvo pânico. Você lembra disso? Sei, sei, claro. Meu nome é fulano, eu ouvo pânico. Por isso que eu ouvo pânico. Aí tinha um cara que falava, meu nome é Leandro, tá legal, legal, certinho, pela ordem, pela ordem. Aí eu nasci. E os caras amam Raul Seixas, né? E começava a cantar e tal. E eu comecei a imitar esse cara. Aí depois, na Paulista, conheci um tal de Alexandro, que era um puta mendigo louco, falava nada com nada. Aí eu comecei a mesclar. Ele tinha aquela risada. Nada com nada, sabe? Ria do nada, ria sozinho. Aí eu comecei a fazer meio que esses dois. O Emílio falava, pô, faz aquela voz lá que é mais legal. E eu apostava mais nessa. Porque pra mim, eu acho que era melhor pra sustentar, entendeu? Essa voz mais grande. É, essa aí. Fica quieto. Porque, você viu, eu não sei nem imitar mais. Falei pra você? É. É, faz tanto tempo que eu não faço. E aí surgiu o mendigo, cara. E ali, por exemplo, Milton Neves trabalhava lá no prédio da rádio. Então ele descia no elevador e falava com as pessoas. E eu, caralho, puta voz, não sei o quê. E eu era o fissiboy ainda até então. E você ficava tentando imitar ele? Eu ficava. Aí quando ele falava comercial do Bradesco, pô, pança fácil, Bradesco, não sei o quê. Eu comecei a pegar só esse trechinho. Aí eu falei, pô, eu vou imitar esse cara. E eu, Emílio, pô, faz esse cara. Cara, e olha como Deus é perfeito. E ali ele já tava me moldando pra televisão. Exatamente. O programa ia pra televisão. O programa foi pra televisão em 2003. Então em 2003 eu já tava um pouquinho mais seguro, assim, quando eu já tinha o personagem o mendigo, eu tinha algumas imitações que eu fazia, o Lula, o Milton Neves. Mas você tava participando do Pânico na rádio já, né? Já na rádio. Com o mendigo? Com o mendigo e fazer algumas brincadeiras. O Homem Arroto, fazer algumas imitações, algumas ideias, algumas imitações. E quando foi pra televisão, essa... Não cobrança, mas a cobrança pessoal, porque não veio de lá, né? A cobrança pessoal é tipo, pô, preciso fazer mais alguma coisa. Então você começa a querer fazer mais alguma coisa, faz pro Emílio pra ver se ele curte ou não. Ele é meio que nosso termômetro, né? Quando você tava no Pânico, você já tava funcionário, você já tava contratado... Contratado de office boy. Ah, contratado de... Você ainda era office boy? Cara, eu era office boy. Meu salário de operador de rádio era de office boy. Meu salário no Pânico era de office boy. Você tá brincando. É verdade. Por isso que depois eu até saí da rádio, mas não foi só por isso, é porque eu gostava da rádio, né? Então como gravava muito externo, e eu tinha um compromisso, porque eu tinha um programa diário pra editar na rádio e colocar no ar. Era uma responsabilidade minha. Então, cara, teve uma vez, até tinha uma locutora chamada Tina Roma. Era tanta correria, porque, por exemplo, ela tá gravando aqui, hoje você ouviu a mais pedida, não sei o que, papapá... Caralho, puta que pariu. Vamos fazer de novo, Carlinhos. Hoje você ouviu. Cara, e uma vez fui pro ar, assim, na rede Jovem Pan toda. Nossa, você não cortou esse caralho. É, porque, meu, era mó correria. Eu fazia TV, gravava, você vai gravar, tal. E eu fazia correndo, tal. Colocava a música, cortava, meu, e foi pro ar, e eu ouvi, porque esse programa era colado com pânico. Sei. Cara, quando eu ouvi no ar, eu falei, tomara que ninguém tenha ouvido. Tipo ela falando assim, ela fazia... Ela fazia em off comigo. Fazia aqui, mesma coisa que a gente no estúdio, ó, Tina, você vai desanunciar a música X, tal, tal, tal. Ela tinha um papel lá, ela gravava, e eu montava aqui. Gravava a sua voz, depois colocava a trilha, a música na sequência, salvava o projeto inteiro, e enviava, exportava pro ar. Então era uma responsabilidade filha da mãe, né? Tinha o Hit Parade, que era um programa também, que era aos domingos, um programa de três horas, então, cara, era foda. E ela, e foi pro ar falando isso, puta que ô pariu, vai, de novo, você ouviu aí? Tipo, ninguém sabia que era gravado até então, já soubeu que era gravado, ainda foi um palavrão gostoso, pô. O Tutinha ouviu isso daí? Não ouviu, mas o Marcelo, que era o Marcelo Eduardo, era coordenador da rádio, era coordenador, eu acho que ele ouviu. É. É, daí eu falei, pô, eu acho que passou meio desapercebido. E pras pessoas, eu era meio xodó do Tutinha, mas não era não, porque a mãe dele que me colocou lá era o caralho, não era porra nenhuma. Se pisasse era bola, um abraço. Sem pisar, já era o abraço. Ah, já era o abraço? O Tutinha era sanguíneo. O Tutinha, ele tem uma fã, o Felipe Xavier veio aqui e contou a história dele e tal. O Tutinha, ele como pessoa, cara, é totalmente diferente do profissional. É mesmo? Isso é bom por quê? Porque a gente tem referências, se um dia eu for o patrão e tal, você tem referência, você busca as suas referências, você lembra que eu falei, anda pra trás um pouco. Exatamente, olha pra trás. Busca boas referências, pô, isso eu aprendi aqui, ali, ali, vou colocar em prática. Tutinha é um cara que eu admiro em muitos aspectos, entendeu? Não, ele como empresário, velho, o que ele já fez, o que ele faz, ele tá sempre se reinventando. Ele é um cara que tem luz praquilo ali, né? É o Midas, né? Onde ele coloca a mão, o negócio. É, ele é um cara que tem luz praquilo ali. Mas a mulher dele... A mãe dele. A mãe dele. Dona Margot. Mas você não tinha contato muito com ele na rádio? Não tinha, eu descobri depois. Ah, é? Tanto que eu falei, ele trabalhava no 20 e ele tava no 14 e ele não me conhecia. Ah, não? Não, meu, toda vez ele me estranhava, teve uma vez que ele surtou ele e a Fernanda Carvalho, a irmã dele, eu lembro até hoje, essas coisas meio que ficam na nossa cabeça. É claro. Ele falou, meu, se eu te encontrar aqui de novo, eu vou te mandar embora. Falei, puta, fodeu, como é que eu vou vir do 20 pra cá agora, né? Eu tava curtinho, já tava falando... Você tava de abuso, ele não gostava de mim, sei lá. Não foi com a sua cara. Sei lá. Ou você era folgado. Não, cara, eu era de boa, agora é meio folgado, mas sei lá, não sei. Não sei. Ah, meu, vou te mandar embora. Teve uma vez que eu tava com o pé na parede, mano, ele quase surtou, velho. Eu tava de toquinha ainda, assim, de moletom. Só que depois o pânico virou o que virou. Na verdade, quem segurou muito a gente, assim, era o Emílio, né? O Emílio? É, porque o Emílio convivia com a gente, então ele sabia de onde... Era o paizão e tal. É, ele sabia de onde tirar de um, do outro. Ele não ia muito com a minha cara, tá do Carioca. Quem, o Emílio? É, não, não, o Tutinho. Ah, o Tutinho. É, mas assim, no lado profissional dele, o cara valoriza quem trabalha com ele, ou quem veio de algum lugar, quem indicaram, que falaram. Sei, sei. Era boi, pô, office boy, pô. É. Mas graças a Deus, tipo, aconteceu o que aconteceu. Inclusive ele, tipo, ele admira pra caramba a minha história. Teve uma matéria do Dia dos Pais que ele dá o depoimento lá, ele fala. Entendeu? Por mais que eu não seja o cara que ele sempre idealizou na PAN, mas eu fui um cara que passei por lá e queira ou não, eu deixei... Não, a sua história tá totalmente ligada com a PAN, cara. Pensa bem, que outro cara tem uma história que nem a sua dentro da PAN? De office boy ao programa de televisão, é muito louco isso, cara. Eu sou muito grato a ele e principalmente a mãe dele, né, que me deu a primeira oportunidade, o irmão dele, que eu era office boy do Marcelo Carvalho, da Jovem Pan Sátil, eu me achava. É? Jovem Pan Sátil, a Jovem Pan pro Brasil inteiro. Então eu falava, eu ligava, oi, dá o sinal do fax, puta, manezão, né? Pim, pim, pim. Sinal do fax. A chava do caralho passar um fax. Tem gente que nem sabe o que é isso, cara. Eu achava sensacional passar um fax, né? É tipo um e-mail, galera, quem não entende, você ligava, a pessoa dava um sinal e você enviava um papel. Colocava um papel aqui, saía o que tava nesse papel, no papel e em outro lugar, eu achava isso impressionante. Era como se fosse uma cópia, mas você tinha que ter o aparelho de fax, né? É, e a pessoa lá também. Aí tinha que ligar e falar, oi, tudo bem, é o fulano, dá um sinal de fax. A pessoa apertava, era um sinal meio de internet, meio louco, sei lá. Aí a gente dava o start, o papel ia. A mandíbula não deve nem ter pego o fax, não é da sua época, né? Peguei o finalzinho. A vá, você passou fax? Eu não passei fax, mas eu via o pessoal passando fax. Cara, que doido, aquilo era o limite da tecnologia pra gente. Eu achava legal, cara, essa responsabilidade que vinham me dando. Ó, você vai ter que passar fax pra todas as emissoras, mais de 50. Eu achava do caralho, pra passar fax, era 10 minutos pra passar um. É? É, porque era o mesmo número de telefone, então dava o culpado, você tinha que ligar de novo. Não era fácil. Puta, não era fácil, mano. Era um trampo, né, cara? Eu lembro hoje, eu falo, pô, que da hora, cara. Você, cara, o mesmo salário de office boy, você trampou na rádio? Na rádio. Mas você não chegava e falava, ô, agora eu tô fazendo. Ah, eu vou falar, meu, tô empregado, tá bom. Se eu for reclamar, o cara manda embora, ó, fã. É melhor ficar. Tá bom assim. Não, mas eu lembro que depois eu fui pro operador, porra, e eu sentia que as pessoas, algumas pessoas me admiravam editando, principalmente o Emílio. É mesmo? Tinha vezes que ele sentava, meu, não vou ficar aqui. Eu falei, eu fiz o tutinho. É. Fala, meu, eu não vou ficar aqui não, vai, meu. Você corta pra caralho, você corta muito rápido, você faz muito rápido. Porque eu fazia, eu, teve uma época... Você sabe o quê? Porque não era programa de televisão, era uma mesa que você cortava na mesa? Não, não, já era computador, o teclado e o computador, com o Soundford, Vegas, os programas de edição da época. Entendi. Só que que acontece, teve uma época que eu sou muito, eu sou muito curioso, muito curioso, e tive uma época que eu abandonei o mouse. Você colocava o mouse em cima das paradinhas, dos, como é que era o nome, porra, tinha o nome, plugins. Ah, tá. Dos plugins ali em cima, ele aparecia, Ctrl Z, Ctrl F, Ctrl não sei o quê. Você foi decorando todos os atalhos? Eu decorei tudo, então eu só colocava lá. Você ia só no atalho. O Emílio não conseguia editar nada perto de mim. Eu não conseguia comprar o negócio. Porque eu cortava, juntava tudo no atalho aqui. Aprei ele aí, meu, o Emílio, meu, o que você tá fazendo? Não, peraí, você já ouvi no... Eu dava o play, aí ele ouvia. Não, muda aqui, não sei o quê. Eu tirava, arrastava. Era meio maluco, assim, eu gostava pra caralho, velho. Gostava muito. Eu só saí dessa parte porque eu tinha muita matéria na Pan e começou a ter essas... Sabe, o Nico começa a chamar a gente de estrela, que a gente não quer mais fazer a rádio. Sabe, porque... Cara, teve vez que eu ia gravar, saía às seis da manhã, gravava até sete da noite. E o programa da Tina ia no ar no dia seguinte. E aí? Às onze ao meio dia. Eu tinha que ir pra rádio. Ficava lá, saía às onze da noite. Por isso que o Emílio, às vezes, me dava carona. Ele ficava lá até tarde e falava, pô, Emílio, segura aí, tô acabando aqui isso. Entendeu? Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro na televisão, uma outra realidade, eu falei, pô, eu vou largar o rádio pra que alguém assuma lá, porque não tá dando pra conciliar. A não ser que falem, ó, Carlinhos, você vai fazer só esses três programas aqui, não precisa mais editar comercial, mas não veio essa proposta, entendeu? Entendi. Aí, acabei... Pô, mesmo na televisão, você continuava trampando na rádio? Continuava, continuava. E eu gostava, cara. É mesmo? É, eu fiquei um tempão ainda. Mas eu sinto que no Emílio, que ele gosta de fazer... Ah, um tempão não, desculpa. Eu fiquei direto. Como assim? Eu só saí da rádio quando eu saí do Pânico na Band, quando eu fui pra Record. É mesmo? É. Só quando eu fui pra Record, porque aí eu tive que pedir a conta, porque não ia... Porque podia, né? Tu tinha me deixar lá. Pô, meu, fica aí e tal. Aí, só que eu tava na Record, então eu não tinha que desvincular, entendeu? Aí eu fui pra Record, teve que desvincular. Você nunca deixou a rádio, então? Nunca deixei, agora, Clem, nunca deixei. Que doido, cara.